Vamos falar um pouco sobre produtividade? Eu sei que é um tema que vocês gostam e eu também. Hoje eu trouxe para vocês 5 dicas que vão te ajudar para que você consiga ter um dia produtivo. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Alice e aqui vocês encontram bastante conteúdo sobre autoestima, dica de skincare, dica para cabelo cacheado, rotina, cotidiano e bastante vídeo sobre resenha de produto que são temas que a gente aqui desse canal, a gente ama. E como vocês viram pela introdução, hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade. Eu vim trazer para vocês 5 dicas que me ajudam e eu tenho certeza que também vai te ajudar a ter um dia mais produtivo. Gente, lembrando que antes da gente ir para as dicas, é importante frisar que ter um dia produtivo, ter uma rotina produtiva, ser uma pessoa produtiva não quer dizer que você vai fazer mil e uma coisa em um dia só. Não existe assim, não é assim que funciona, você não vai dar conta de tudo, isso não é produtividade. Produtividade para mim não é você fazer 300 coisas em um dia só, mas é você fazer as tarefas que você estipulou que precisava ser feita hoje, seja uma, duas ou cinco tarefas. Para mim, produtividade é isso. E obviamente, né gente, tem dias e dias. Tem dias que a gente vai conseguir fazer as 5, 6 coisas que nós precisávamos ter feito, porém vai ter dias que a gente não vai conseguir. E tá tudo bem, você não precisa ficar se culpando, porque eu vejo muito nas redes sociais hoje, muitos vídeos falando sobre produtividade e assim, parece que você tem que ter a rotina. Parece que você tem que ter um super poder para conseguir ser produtivo. E com coisas básicas, dicas simples, você consegue ter uma rotina produtiva dentro da sua vida e dentro da sua realidade. Então, bora lá para o vídeo de hoje. A primeira dica, gente, começa na noite anterior, que é se você quer ser produtivo, quer ter um dia produtivo, você precisa dormir cedo. Gente, não adianta. Não adianta essa história de, ah, eu durmo 4 horas da manhã, acordo super cedo e sigo a minha vida. Gente, não funciona, tá? O nosso corpo, ele precisa de 6 a 7 horas de sono. Então, assim, isso é questão de saúde. Você precisa ter um bom tempo ali para você dormir para o seu corpo recarregar para que ele consiga funcionar normalmente no outro dia, né? No dia que está por vir. Então, assim, produtividade. Você precisa estar descansado. Você precisa estar com a sua mente 100%. Bom, a segunda dica tem a ver com a dica de número 1, porque se você vai dormir cedo, você consequentemente acorda cedo. E, gente, nada melhor do que você acordar cedo para ter tempo de fazer o que você precisa fazer com calma, né? Do que sair atropelando tudo, fazendo tudo corrido logo pela manhã. Normalmente, para muita gente, né? Amanhã, a tua parte ali da manhã determina como vai ser o seu dia. Então, se você já começa todo enrolado, corrido, atropelando as coisas, o seu dia tende a ser assim, corrido. Você não consegue um tempo para respirar. Pelo menos, eu funciono desse jeito. Quando eu já acordo, gente, nossa, atrasado, ou querendo fazer mil e uma coisas, o meu dia é extremamente corrido. Eu não consigo parar para respirar. Então, já anota aí a nossa dica de número 2, que é tu acordar cedo. Dica de número 3. É você planejar o seu dia ou a sua semana. Tem gente que funciona planejando somente um dia de cada vez. Já tem gente que funciona planejando ali a tua semana inteira. Eu sou do time que funciono planejando ali, pré-planejando um dia de cada vez. Então, assim, gente, a gente precisa também ter em mente, quando a gente coloca esse hábito, essa dica em prática, que é o seguinte. Existem dias e dias, tá? Não é porque eu planejei ali um dia que ele vai sair exatamente como planejado. Nós não temos controle sobre o nosso dia. A gente não tem controle nem sobre a gente mesmo, né? Quem dirá sobre o dia. Então, pré-planeje o seu dia, separe ali as prioridades que precisam ser feitas naquele dia. Mas deixe a sua mente aberta para entender que talvez você consiga fazer e talvez você não consiga fazer. Quando eu planejava o meu dia, gente, eu fechava muito a minha cabeça que tinha que sair exatamente daquele jeito. E quando eu não saía, eu me frustrava. Mas com o passar dos dias, dos meses, eu fui aprendendo que, gente, rotina. Por mais que a gente tenha uma rotina, cada dia é uma rotina diferente. Mas, assim, hoje eu tenho essa maturidade de entender que tem dias que eu vou conseguir, tem dias que eu não vou conseguir. Assim, gente, tá tudo bem. O que não pode é você se acomodar e não fazer por preguiça ou simplesmente por relaxamento. Gente, se vocês soubessem o quanto que eu estou cozinhando nesse exato momento de calor para gravar esse vídeo, gente, por favor, valoriza o trabalho da amiga, tá? Vamos lá para a nossa dica de número 4, que além de ajudar você a ter um dia produtivo, vai te ajudar na questão da saúde, que é tenha uma alimentação saudável. Gente, o nosso corpo, quando a gente come muita besteira, a gente acaba inflamando esse corpo, a gente não consegue ser produtivo quando o nosso corpo não está 100%. É só você ver quando você fica doente, gripado, seja lá qual imprevisto de saúde você tenha. Se você não está 100% com o seu corpo, por mais que você tente, você não consegue ser produtivo. Você não consegue dar o seu melhor. Porque de nada adianta você acordar, meter a cara, fazer 500 coisas que você tem para fazer e à noite você não consegue nem relar na ponta do seu dedo de tanta dor que você sente. Então, assim, gente, vamos lá. Não somente visando a produtividade, mas também visando o que é de mais importante para a gente, que é a nossa vida, a nossa saúde. Tenha uma alimentação saudável. E bora lá para a nossa última dica, que é a dica de número 5, que é o seguinte. Estipule momentos para que você possa mexer no seu celular. Gente, antigamente eu tinha uma questão muito séria com isso, porque assim, piscava e eu estava mexendo no celular. Eu varria a sala, eu parava e ia mexer no celular. Depois de meia hora eu voltava a fazer os meus serviços domésticos. E, gente, isso atrasa demais a tua rotina. Quando você pisca, a hora já passou, você não fez o que tinha que ter feito, aí você sai naquela loucura, embolando uma coisa na outra. O que eu quero dizer com essa dica é o seguinte. Você precisa estipular esses momentos para que você consiga mexer no seu celular para que você consiga fazer o que você tem que fazer. Porque de nada adianta você dormir, acordar cedo, criar uma rotina, planejar, fazer tudo, 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 tudo. Mas você perder a noção de horário, a noção de tempo, porque você fica no celular. E o celular, querendo ou não, é uma ferramenta que consome muito o nosso tempo e a gente não percebe. Então comece a estipular esses pequenos horários ou esses pequenos intervalos no seu cotidiano para que você consiga dar conta do que você precisa e também você conseguir se manter antenado aí nas redes sociais. E uma dica extra que eu deixo aqui é porque eu era essa pessoa e talvez tenha pessoas que vá se identificar com o que eu vou falar. Gente, antigamente eu colocava, tipo assim, 300 coisas para eu fazer naquele dia. Antigamente, nem é tão antigamente assim, tipo, uns três meses atrás. Mas eu sabia que eu tinha atendimento, então naquele dia eu colocava o quê? Que eu tinha que fechinar o quarto, atender e gravar. Gente, é impossível. Então quando chegava a noite, eu estava só à derrota. Eu só queria comer, tomar banho. Às vezes nem queria tomar banho, só queria deitar e dormir. Eu acordava e dormia extremamente cansada. Até que eu comecei a entender que a vida, né, ela é leve. O serviço da casa, o meu serviço como esteticista, enfim, tudo eu posso levar de um jeito leve. Eu não preciso colocar 500 coisas no meu dia, sendo que meu dia só tem 24 horas. E eu nem, assim, usufruo das 24 horas no meu dia porque eu durmo. E dormir é muito bom, é extremamente bom. Então eu comecei a entender que eu não preciso fazer 500 coisas em um dia. O mundo não vai acabar se eu não fizer ou se eu fizer, eu tenho o restante da semana para fazer. Então hoje, na minha cabeça, já é mais claro, né, os dias que eu tenho que fazer faxina. Se porventura, nesse dia eu tenho atendimento, ou eu acordo mais cedo ou eu, ah, não vou fazer faxina hoje. Vou focar no meu trabalho. Então essa é a dica que eu quero deixar para vocês, sabe? Leve a vida, a rotina de vocês com leveza. Porque se a gente não levar a nossa vida, a nossa rotina de uma forma leve, a gente consequentemente acaba levando como um fardo. Me conta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você tem uma dica que te ajuda a ter dias produtivos. Enfim, foi esse vídeo de hoje. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, gente!